Tem certas coisas que se parecem, ó, tem outras coisas que não são grandes O valor não, eu já resisto, e nessas vezes eu juro que não Vai, gente! 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 E eu digo que vai sim! Vai sim! Vai, gente! 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 Tchau, tchau! Ai! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti